Oi pessoal, meu nome é Alana Souza, eu sou engenheira de aplicações aqui na SKA e hoje a gente vai dar continuidade aquela primeira parte do webinar que a gente comentou um pouco de como fazer a validação do MPS. E agora a gente vai propor soluções para aqueles gargalos que a gente identificou e avaliar se elas vão conseguir sanar, se a gente vai conseguir aí obter uma taxa de serviço de 100%. Vamos acompanhar aqui? Então, a gente olhando aqui no PowerPoint, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai avaliar algumas simulações para poder tratar aqueles gargalos. Aqui, galera, a gente está no nível mais do plano mestre, né? Então, a gente vai solucionar com realmente propostas ali de médio prazo, tá? Mas eu poderia, vocês vão ver que eu poderia muito bem colocar propostas a longo prazo, que aí no caso seria a compra de uma máquina, de mostrar a mocesidade para o pessoal de vendas e propor ali, né? Juntos de poder, né? Fazer alguma produção, porque máquina parada também custa, né? Então, é isso que é o bacana ali, de você ter essa visibilidade através do Word e poder estar conversando e estar passando ali para o pessoal de vendas, né? Essa, o plano mestre, as rodadas de SNOP, elas são para isso, né? Para você combinar o jogo com vendas e de deixar todo mundo com aquele negócio do one set number, né? Com um número só para a empresa inteira poder acreditar que aquele número, ele é factível e para vendas poder ir lá lá para fora e poder vender aquilo, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. O primeiro cenário, a gente vai gravar, se vocês vão ver, a gente vai gravar com aquele MPS finito com a sobrecarga, tá? Depois, o segundo cenário, a gente vai acrescentar um turno extra e uma terceirização. Pessoal, de novo, isso aqui poderia ser soluções também para um curto prazo, né? Você ali colocar uma hora extra, você colocar terceiro, mas no curto prazo, você não tem mais aquele tempo para fazer com tranquilidade, para poder negociar realmente com o fornecedor, né? Com antecipação, para fazer, né? Aquele negócio, estressar menos o processo, né? A gente sabe que processo de PCP, ele já é um processo estressado por natureza. Então, o que a gente puder fazer ali com antecipação e evitar que isso chegue na fábrica, que isso chegue depois no cliente, através de um pedido entregue atrasado, né? Então, é isso que a gente tem que evitar, né? Então, aqui no terceiro cenário, que é onde a gente vai mostrar, né? Como se fosse ali um remanejamento ou uma contratação de operador. Claro, vocês vão ver, contratação de operador tem que fazer com uma certa antecipação, eu envolvo, tem que envolver o RH, né? Tem que ver as atividades ali do funcionário, tem todo um modelo para contratação, que cada empresa tem o seu. Então, a gente pode mostrar um remanejamento aqui, se não tiver esse tempo necessário. Às vezes, eu tenho uma área ali que ela está ociosa e eu consigo fazer esse remanejamento. Tudo isso, pessoal, eu consigo ver aqui no Ortex. Tá? E por último, a gente vai entrar com matéria-prima, a gente não comentou ainda disso, né? A gente vai fazer por partes. E isso que é o legal, é de eu ligar e desligar restrições, né? Aí você consegue realmente entender o que aquela restrição está impactando no seu processo. Tá? Então, vamos voltar aqui para o planning. Eu vou salvar esse cenário, tá? Como cenário 1 que a gente mostrou ali. Então, vou colocar 100, 1, tá? Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu quero, né? Ajuda aqui. Onde que eu tenho que atuar? Então, uma possibilidade aqui do Ortex é de clicar num parâmetro que chama de controle do atraso para ele realmente me mostrar ali os meus gargalos. Eu estou autorizando o atraso, tá? E vamos ver o que que ele sugere aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Tá? A gente tem aquele gargalo ali do robô de vigas, né? Vamos lá. Vamos buscar atuar ali em aumentar a capacidade para poder balancear aquele gargalo, tá? Então, aqui, ó. Aqui embaixo, pessoal, eu dividi aqui os gráficos. Eu estou com o meu calendário de capacidade, tá? Que eu parametrizei ali. Então, eu vou... Aqui, ó. O que que a gente vai fazer nessa primeira... Nesse primeiro gargalo que a gente está enxergando? Eu vou aumentar a capacidade. Então, eu vou... A gente vai sugerir que naquela semana do dia 24 do 10, a gente vai fazer um turno extra. Então, eu vou trabalhar ali 8 horas em 5 dias. Eu vou adicionar 40 horas aqui. Tá? Vamos ver o que que ele... Vou colocar aqui. Turno extra. Tá? Para a gente lembrar depois o que que foi feito. Então, pessoal, reparem bem aqui no 111. Na mesma hora, ele já tira aquele gargalo, tá? E eu fico com o registro aqui do que que eu atuei para poder realmente solucionar aquele gargalo. Tá? Aqui, ó. Agora, eu tenho mais duas semanas de gargalo, né? Para efeito didático, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Como, por exemplo, uma terceirização. Então, aqui, ó. Eu estou ali do dia 3 do 10, no dia 21, eu estou um mês e meio ali, um pouco mais. Então, eu conseguiria já visualizar esse excesso de carga. Conseguiria avaliar, por exemplo, uma terceirização. De mandar para um terceiro, para ele efetuar o beneficiamento para mim, efetuar aquela operação de solda. Tá? Aí, o que que a gente pode fazer? Ó, vamos colocar aqui. Eu consigo ver minhas OPs aqui, minhas operações, estão vendo? Então, a gente tem um outro modelo, que é o seguinte. Eu posso mover bloco de operação. Olha que interessante. Preste atenção aqui no custo total, né? E lembrando, né? Aqui a gente está falando de cenário. Ali está muito a médio prazo. São soluções, mas a médio prazo. Mas, claro, né? Quando a gente fala em SNOP, dependendo da maturidade do processo, a gente já entra com simulações financeiras, realmente. Então, custo de estoque, o custo ali da mão de obra, custo até que a gente falou de máquina parada. Isso aí tudo entra no jogo, tá, pessoal? E o Ortex consegue entrar em tudo. Custo do IP, ele consegue dar toda essa visibilidade pra você. Então, aqui, ó, reparem que eu estou com um custo de 617 mil. Eu vou fazer a terceirização dessas operações. Vou jogar todas aqui pra terceiro, ó. 117. Num momento, ele já aumenta pra 623. Por quê? Porque, normalmente, quando eu estou, né, com essa operação interna, eu estou ali, bem ou mal, dividindo. Os custos fixos, a energia, né, o aluguel do galpão, enfim. A gente está ali dividindo. Eu passo ali pro fornecedor, normalmente eu tenho um custo um pouquinho mais elevado. Então, por isso que aqui a gente parametrizou dessa forma, tá? Mas, de novo, isso aqui vai de empresa pra empresa. A gente consegue enxergar, pessoal, que eu não tenho mais aquelas operações aqui. No Gantt. Tá bom? Outro modelo que eu posso fazer pra sanar. E aqui eu vou fazer a título de didático mesmo, pra vocês verem como que ela funciona, tá? Como que essa ferramenta funciona. A gente sabe aqui, né, então eu falei que a gente está no dia 3 do 10, ali 5 do 12. Eu tenho apenas dois meses ali, né? Isso pra gente fazer a aquisição de uma máquina, que seria realmente uma discussão ali numa reunião executiva de a Sanupi. A gente precisaria de, sei lá, 6 a 1 ano, né? A gente precisa de banho, a gente precisa, né, comprovar a necessidade daquela máquina. A gente precisa, né, muitas vezes até realtar ali o chão de fábrica, né? Então, por isso que aqui, né, com dois meses a gente sabe que é muito difícil. Mas a gente quer mostrar que essa ferramenta também conseguiria embasar a compra de uma máquina, a aquisição de uma máquina. Vamos lá, pessoal. Ó, eu estou com esse gargalo aqui. Vou colocar aqui, ó. Possível aquisição, tá? Simplesmente, pessoal, é acrescentar uma cópia aqui, né? Então, eu duplico a minha capacidade. E nesse mesmo momento eu já tenho, né, resolvido aquele gargalo daquela semana, tá? E aqui, né, de novo, se eu estou tratando a Sanupi, aqueles buckets mensais a longuíssimo prazo, né? Então, é isso, tá, pessoal? Pra parte do meu recurso primário. Vamos fazer o balanceamento aqui pra gente ver o que ele está propondo. Eu vou tirar o recurso secundário, que eu ainda não mexi. Tirar o controle. E vamos ver o que que eu consegui melhorar aí do meu... Ah, não. Então, eu tenho que deixar o recurso secundário aqui ainda, só um minuto. É... Aqui, pessoal. Então, ó, eu estava com 70. Eu aumentei pra 73. Por que que eu ainda não fui, né? Por que que eu consegui solucionar meus gargalos no recurso primário? O que que aconteceu? Eu ainda não atuei nos meus recursos secundários, né? Eu ainda estou com aquele problema no jateamento, que ele está acabando engargalando ali toda a minha fábrica e eu ainda estou com essa taxa de serviço aqui não, né, esperada. Vamos lá. Vou salvar essa simulação. Então, cenário 2, tá? Beleza, pessoal. Vamos agora, então, como a gente falou, vamos atuar nos nossos... Nos gargalos ali do recurso secundário, tá? Eu clico aqui. Mesma coisinha. Recurso secundário, tá? Aqui eu vou tirar, vou colocar pra ele me dar o controle do atraso, né? Eu vou falar que ele pode atrasar, pra ele me mostrar onde estão os gargalos, certo? Então, eu estou nessas três semanas aqui. Bom, o que que eu posso fazer, né? Deixa eu colocar aqui a minha capacidade dos recursos secundários, tá? Então, pessoal, aqui eu estou no dia 3 do 10, né? Eu tenho ali um pouco mais que um mês e meio pra poder atuar. Poderia simular aqui a contratação de operador? Poderia, facilmente. Ah, e só lembrando, tá, pessoal? Aqui, lembrando, jateamento, eu estou com a minha máquina disponível, eu só não tenho operadores suficientes, tá? É, poderia simular a contratação, né? Isso aí vai de empresa pra empresa. Aqui um mês e meio, talvez seria, né, pouco tempo, né? Então, o que que a gente pode fazer? Através do Ortex, eu consigo enxergar se eu estou com algum colaborador que esteja em outra, né, disponível, em outro grupo de máquina que esteja ansioso. Por que não avaliar esse remanejamento? Então, pessoal, aqui é simples de tudo. Clica ali, número de cópias, vou acrescentar mais um colaborador. Então, vamos lá. Colaborador extra. Não, vamos colocar aqui o remanejamento, acho que é melhor, né? Remanejamento. Então, pessoal, na hora eu já vejo aquele problema resolvido. Com antecipação, com conversa, né? Ali, falando com o gerente da fábrica, vamos... Pra não ficar na surpresa, pra não ficar... É tudo conversando, sempre combinando o jogo antes, tá? Que é o dever do planejador, né? Ele já enxergar a antecipação e ir ali e combinar o jogo. Tá? Então, maravilha. Vamos ver, pessoal, o que que isso daqui é... Né? A gente resolveu o problema. Vou tirar o controle do atraso aqui e vou balancear novamente. Olha que legal, pessoal. Taxa de serviço 100%. Né? Vou voltar aqui, vou colocar aqui minha... Minha máquina aqui. Ó. Sem gargalo, tá? Aqui a gente só tá no terceiro, né? Isso aqui, a capacidade dele, acho que eu não falei. Mas a capacidade infinita, então é aquele negócio. Eu consigo monitorar, mas ele não vai interferir no meu balanceamento. Tá? Então, eu vou salvar esse cenário aqui. Como cenário 3. Bom, pessoal, a gente não falou ainda da matéria-prima, né? Então... E eu queria mostrar pra vocês como que o Ortex consegue dar essa visibilidade. Né? Eu vou ter matéria-prima. Então, beleza. Eu já vi que eu vou ter... Minhas máquinas vão estar disponíveis. Que eu vou ter operador. Que eu... Tá tudo certo. Eu vou conseguir atender aquele meu planejamento. Mas e o material? Vai estar disponível no momento que eu precisar? Então, é isso que mostra, pessoal, esse gráfico material aqui, tá? Então, pessoal, voltando aqui para a parte dos materiais, né? A gente não havia comentado ainda sobre material, né? Que é uma restrição que a gente vê em muitas empresas, né? Então, aqui a gente já garantiu, né? Que a gente vai ter capacidade para a gente fabricar perante meus recursos primários, meus recursos secundários. Mas e o material? Será que ele vai estar disponível, né? Na hora que eu precisar? Bom, então aqui... O que eu vou fazer, tá, pessoal? Ó, na hora que eu coloquei aqui, eu cliquei no meu gráfico com material, eu já consigo enxergar uma coisa. Que é o quê? Este rolamento, tá? Ó, vou clicar em cima dele aqui. Eu tenho 250 peças dele em estoque. Se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue rever todos aqueles parâmetros. Então, eu tenho 60 dias de lead time. Como eu estou planejando ali a partir do dia 3 do 10, teoricamente ele chegaria dia 3 do 12, né? Dali 60 dias. E olha que interessante, ele chegaria aqui nessa semana do dia 28 do 11, né? Aqui, ó, essa semana começa no dia 5 do 12. Então, esse material chegaria aqui, tá? Então, por isso, o Hortens, né, ele é muito visual. Então, o que ele fez? Ele falou assim, ó, perante esse lead time que você tem dessa matéria-prima, eu tenho essas duas semanas, por isso que ela colocou em vermelho escuro, eu tenho essas duas semanas que, né, o negócio complicou. Então, se eu colocar aqui, pessoal... Ah, peraí só um minutinho, deixa eu só mostrar pra vocês algumas coisas aqui que é interessante, tá? Se eu clicar nesses buckets, ó, eu consigo ver direitinho a minha entrada, o início do período, o que eu tô de entrada, que seria uma ordem de compra, o que eu tenho de saída, quais OPs que são a quantidade em cada uma delas. Então, é tudo, pessoal. Isso aqui, esses campos, eu posso colocar mais colunas, eu posso colocar indicador, eu posso colocar o que eu quiser, tudo configurável, tudo exportável pra Excel, é bem facinho de mostrar isso daí depois, eu posso mostrar no próximo webinar. E assim, as informações estão todas aqui, né? Um negócio legal é que a gente consegue fazer a simulação de, por exemplo, aqui no caso, eu tô com 60 dias, mas e se eu tô com esses 60 dias? Eu conseguiria falar com o meu fornecedor, mandar essa informação pra compras e mostrar pra ela que isso impacta o meu planejamento. Vamos ver em quanto, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar a alocação do material. Olhem isso. Então, isso tá impactando o meu planejamento ali em 7%. Então, 7% de todo ali do meu plano mestre, ele tá ficando descoberto por falta do material. Então, isso é legal que eu consigo chegar com fatos e dados pra minha área de compras, pra ela chegar no fornecedor, ou pra movimentar ali a engenharia, pra tentar, junto com a área de compras, descobrir fornecedores, outros fornecedores, homologar outros fornecedores, né? Aqui, gente, eu tenho ali dois meses que eu vou precisar dessa peça, que é tempo suficiente ali, né? Muitas vezes, pra juntar ali essas duas áreas e eles, né, trazerem propostas aqui pro planejamento, né? Então, vamos lá, ó. O que a gente pode fazer aqui, tá? Eu vou clicar aqui em ação. E quando eu faço isso, pessoal, eu consigo escolher o item aqui. Olha que legal. Vou atualizar. Aqui, eu consigo fazer, pra poder brincar aqui na simulação, eu consigo alterar. Então, por exemplo, o meu lead time aqui, a gente viu que é de 60 dias. Eu conseguiria alterar, vamos supor que aí, então, compras e área de tecnologia aí homologaram um fornecedor novo, só que com 30 dias de lead time. Isso impactaria no meu cálculo? Então, eu conseguiria fazer essa simulação aqui. Tá? Então, isso que é bacana. Os dados estão aqui e o negócio de você poder sempre estar simulando novos dados, né? Que a gente sabe que é muito dinâmico. Aqui, pra efeito didático, né, pessoal, eu vou colocar que a gente, né, então a gente conseguiu um fornecedor aí, um fornecedor novo. E vamos ver a quantidade de peças que eu preciso. Eu preciso de 400 peças, né? 394, vou colocar aqui, ó. Então, chegaram as minhas 400 peças, vamos ver o que vai acontecer? Na hora, aqui ele é muito inteligente, ele vê se alterou um saldo, ele consegue ver se, né, se alguma coisa foi alterada, algum dado. Então, ele já fala, ó, vamos rodar novamente? Eu vi que tem, eu vi que tem algum, né, mudou alguma coisa. Vamos rodar? Então, ok. Olha que legal. Nesse momento, pessoal, ele já vai pra 100%. E aí, pessoal, a gente, com esse 100%, a gente consegue aqui salvar a nossa última simulação, tá? Salva bonitinho. E depois, a gente consegue enxergar todas as simulações que a gente fizer, tudo aqui, com os indicadores também, todos configuráveis, exportáveis, tá? A gente consegue ver todas as taxas. E aqui é interessante da gente ver, né, que a gente acabou começando ali no MPS finito, né, quando a gente recebeu o plano médio, a gente falou, será que eu tenho capacidade pra fabricar tudo aquilo? 70%. Depois, a gente aqui no cenário 2, a gente conseguiu fazer uma otimização ali na parte dos recursos primários. 73%. A gente sabia que ainda tinha um problema lá no jateamento, então, e foi assim que a gente conseguiu manter esse, né, a gente lembra que depois, na hora que a gente coloca o balanceamento, o, inclui a matéria-prima também, ele cai pra 93%. Pessoal, isso aqui é tudo totalmente parametrizável, a gente consegue enxergar os gráficos aqui, tá? De todos eles. Outra coisa, gráfico também aqui do rolamento do estoque, clicou aqui, a gente consegue ver como que ele vai, né, se portar ao longo das semanas. Pessoal, aqui é uma infinidade de funcionalidade, tá? Bom, pessoal, então, fechando, né, nesse webinar, a gente quis mostrar a diferença entre planejamento e programação a curto prazo. A gente buscou aí embasar com as melhores práticas do mercado, né, a gente sabe que nem todas as empresas têm aquele planejamento hierárquico, ou mesmo o SNOP, e essa estruturação que realmente requer maturidade, de jeito nenhum não são tão simples, né, porque envolvem muitas outras áreas e tal. Só que, o que que a gente aqui da equipe SKA, juntamente com o Delma Ortiz, o que que a gente propõe? É realmente buscar entender as dores dos nossos clientes, né, e junto com essa ferramenta, poder configurar a melhor solução. Né, a gente brinca aqui que a gente não customiza as soluções pros clientes, a gente configura. O Ortiz é a ferramenta mais completa do mercado, né, a gente viu aí, são mais de 70 combinações de critérios, mais de 35 indicadores default, ele já vem com a ferramenta. Então, pra você ter, vamos dizer, né, aquela gestão completa do seu processo de planejamento. Então, pessoal, dúvidas, por favor, coloquem aí no chat, que a gente vai estar respondendo. E o que precisar, é só chamar. Tchau, tchau!